Oi gente, eu sou a Luísa, diretora do Iris e eu sou o Felipe, parte da comunicação aqui do Iris. Hoje a gente vai falar de um tema no Bytes que tem muito a ver com a comunicação e as estratégias que a gente utiliza até mesmo aqui no Iris, que é o redirecionamento de conteúdo na internet. Bom, quando você está procurando alguma coisa na internet, normalmente você clica nos primeiros resultados, certo? Isso mesmo. E para quem produz conteúdo, existem algumas técnicas para colocar lá o conteúdo nos primeiros resultados, né? Sim, sim. Os sites utilizam muitas técnicas para poder fazer isso e um conjunto dessas técnicas a gente chama na comunicação de SEO, que é a otimização para mecanismos de busca. Bom, como isso funciona? Todos os sites têm vários quesitos que são analisados pelas máquinas de busca, tipo Google, Bing e outro buscador que você usar, por exemplo. E daí eles meio que ranqueiam esses sites de acordo com a relevância deles. E aí a comunicação é que coloca esse site mais relevante, ou a gente tem estratégias que deixam mais relevantes o site na visão dos buscadores. Sim. Na visão dos buscadores, eles têm vários fatores que contribuem para isso. Por exemplo, se um site tem um conteúdo legal, por exemplo, um blog, tem um post com conteúdo muito bom, que se relaciona com palavras-chave, tem imagens também que se relacionam com esse conteúdo e a página, por exemplo, carrega mais rápido, os próprios buscadores vão considerar que esse site é melhor e vão subir eles no ranking das buscas. Uma das estratégias do ranqueamento é também construir uma rede de links, o que o pessoal chama de link building. São basicamente aqueles hiperlinks no texto redirecionando um site para o outro. Como é que isso funciona? Quais são os efeitos da gente colocar hiperlinks nos textos? Sim, o link building é uma dessas boas práticas de otimização para os buscadores e essa prática gera meio que uma rede entre esses sites. Por exemplo, se um site que é mais famoso, é mais conceituado, faz o link para outro, ele meio que dá um voto de confiança para esse outro site, porque ele mostra que ele confia nesse outro site e daí esse outro site ganha pontos nesses buscadores. Então, conforme mais pontos esse site vai ganhando, ele vai subindo também no topo da página dos buscadores. Isso é muito importante porque, afinal, o principal objetivo dessa otimização é fazer o seu site subir, você ter mais acessos, o seu conteúdo ser visto como mais relevante pelos buscadores e, por consequência, pelo público também. O link building também serve para criar uma rede de informações, que pode ser bastante útil no combate do que a gente tanto anda falando das temidas fake news, porque justamente um site vai referenciando o outro de modo que você pode conseguir conferir as fontes. Sim, sim. E daí os conteúdos vão se referenciando e os sites vão se ajudando também, gerando uma grande rede de informações. Bom, então, como a gente já falou, o redirecionamento de conteúdo é muito importante para a gente conseguir otimizar os nossos sites com os motores de busca e fazer eles crescerem, crescer o público e tudo mais. Mas, ainda assim, tem algumas coisas meio nebulosas em relação a direitos autorais. E como que isso funciona, Luiza? Como que é a visão do direito? Então, Felipe, a primeira pista não teria nenhum problema, assim, porque é como fazer uma citação. Você faz a referência de um site e coloca lá o link direto para ele, né? Então, aparentemente, não tem nenhum problema de direitos autorais aí. Então, mas já teve algum questionamento sobre isso pelo mundo, né? Sim, Felipe. O que que aconteceu? Foi na Suécia, um jornalista, ele teve as suas páginas, enfim, o conteúdo que ele produzia e colocava na internet citado por um blog. A missão desse blog era reunir conteúdo, em termos gerais, imagens, fotos, artigos de jornal. E aí, o jornalista, ele alegou que porque o blog não deu autorização para ele, ele também não foi remunerado, esse redirecionamento, né, esse link lá do site que estava no blog, ele violaria os direitos autorais do autor da matéria. Tá, mas e aí, o que que decidiram lá nesse processo? Então, a Corte Europeia acabou alcançando esse caso e eles chegaram à conclusão de que quando o redirecionamento é para um site de livre acesso, quer dizer que você poderia encontrar por meio dos seus buscadores, você não precisa pagar nada para acessar aquele conteúdo, isso não configura violação de direitos autorais, quer dizer, você coloca lá o hiperlink para o site de jornalista no caso, que já era gratuito o acesso, então nada mudou, não violou direitos autorais dele, né, ele não precisaria da autorização, simplesmente porque ele já tinha colocado no www. Ah, sim, mas então significa que também no Brasil isso está ok, eu posso fazer isso também. Então, à primeira vista, esse raciocínio da Corte Europeia também se aplicaria aqui no Brasil, né, embora a gente não tenha algo muito claro na lei de direitos autorais, que é lá de 96 e não fala nada de internet, nem o Marxismo da internet, falso sobre direitos autorais, a gente poderia também ter essa interpretação de que quando o hiperlink é para um site que tenha acesso público, gratuito, está liberado, não é uma violação de direitos autorais, só que tem um porém nessa decisão da Corte. Ela considerou que quando existe uma adição de público, quer dizer, um público novo que originalmente não teria acesso ao conteúdo daquele site, e aí por causa do redirecionamento passa a ter acesso sem pagar, por exemplo, aí a gente está falando de uma violação de direitos autorais. O mais importante daqui a gente tem em mente que foi a decisão europeia e que tem possibilidade de ter a mesma interpretação aqui no Brasil seria se o hiperlink é para um conteúdo público que já está em livre acesso, está tranquilo, você pode fazer isso, não é nem uma violação de direitos autorais. Agora, se você está acrescentando público novo, se quem tinha que pagar, agora não precisa pagar por causa do seu hiperlink, aí a gente já teria um problema porque tem alguém ganhando sem a prestação ao autor, aquele que disponibilizou o conteúdo. Bom, agora sabendo disso, a gente já entendeu que precisa tomar cuidado quando a gente vai fazer os hiperlinks por aí, né Luísa? Exatamente, a gente tem que pensar sempre que o conteúdo precisa ser livre, tá, de acesso disponível aí na internet, e também pensar na confiabilidade das fontes, assim, fazer hiperlinks de conteúdos relevantes e confiáveis para criar uma rede relevante para o usuário da internet. Quem ajuda a gente aqui do IRIS a fazer isso é o Felipe, que faz com que o nosso conteúdo chegue até você. E você também pode fazer parte disso e nos ajudar a esse conteúdo a chegar a mais pessoas, se inscrevendo aqui no nosso canal e também nos acompanhando nas nossas redes sociais. Não se esqueça também de conferir os temas lá no blog do IRIS e até o próximo Várias! Tchau!